O Inter treinou na manhã dessa terça-feira visando a preparação para o Clássico Grenal do próximo domingo. Afinal, estamos falando de um dos maiores clássicos, de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. E o técnico Eduardo Cudê teve alguns desfalques no treino de hoje. Desfalques, diga-se de passagem, muito importantes. O primeiro deles foi o Rocher. Rocher segue se recuperando de lesão na costela e ainda é dúvida para o Clássico Grenal. Ontem o Vaguinha trouxe a informação de que Rocher estará no Clássico. Jairo Vinc também trouxe essa informação em seu canal. Dois repórteres, dois jornalistas extremamente competentes, compromissados com a informação. Mas fato é, no treino desta terça-feira, Rocher ainda não entrou em campo. Outro que também não treinou com o restante do elenco foi o zagueiro Gabriel Mercado. Ele que sofreu uma pancada no joelho na partida contra o Novo Hamburgo, preocupa e é dúvida para o Clássico Grenal. Luiz Adriano também segue fora dos treinamentos. Ele ficou fora da partida contra o Novo Hamburgo por causa de uma conjuntivite e seguiu fora do treino de hoje. E outros dois nomes muito importantes também não treinaram com o restante do elenco. O primeiro deles, o atacante Alário. Alário que está voltando de uma lesão muito longa, está se readaptando ao futebol, ao ritmo de competição. Cada partida que ele sai do Internacional já vai imediatamente para o banco de reservas e coloca gelo no joelho. Então foi preservado. E outro que também foi preservado, treinou na academia, não treinou com o restante do elenco, foi o atacante Ener Valencia. Ele que atuou durante os 90 minutos da vitória contra o Novo Hamburgo. Então hoje o Inter contou com estes cinco desfalques no treinamento. Mas vamos lá. Afinal, estes jogadores preocupam para o Clássico Grenal? Isso que é o mais importante. Não treinar num dia da semana? Beleza, pode acontecer. Mas afinal, são preocupações para o Clássico do próximo domingo? Vamos começar falando sobre o Luiz Adriano, que atualmente é reserva do Inter, não preocupa tanto o torcedor colorado. Mas sinceramente eu não sei se ele estará à disposição para o Clássico do próximo domingo, devido a esta conjuntivite. Alário, não preocupa, somente uma preservação, devido a esta longa lesão que ele teve, e agora sim estar retomando o ritmo de competição. Então, embora ele esteja sendo utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, o Inter vai com calma com este jogador, mas não preocupa. O mesmo serve para o Ener Valência. Foi somente uma preservação e não preocupa, vai jogar o Clássico Grenal. Agora vamos às duas situações um pouco mais complicadas. A primeira delas em relação a Gabriel Mercado. O Inter ainda não divulgou nenhum boletim, nenhum resultado de exame, para saber se o Mercado realmente está lesionado. Mas uma pancada sempre preocupa, ainda mais um jogador e um zagueiro com mais idade, como já tem Gabriel Mercado. Agora não é informação, é opinião. Acredito que o Mercado vai para o jogo, não como titular. Acho que a dupla vai ser Vitão e Robert Renan, mas fica como opção no banco de reservas. E por último, o goleiro Sérgio Rocher. E sobre ele eu quero estender um pouquinho mais esse assunto, porque, como eu falei, o Wagner Martins trouxe ontem seu canal de que Rocher vai jogar o Clássico. O repórter Jairo Vinque também confirmou esta informação. E, sinceramente, embora eu queira muito ver Rocher de volta no Clássico Grenal, inclusive ontem fiz um vídeo aqui no canal dizendo que ele passaria por testes nesta semana para saber se estaria em condições, e se estivesse em condições, iria para o Clássico, também isto me preocupa. E eu explico. Isso porque no ano passado, como todo mundo lembra, o Inter já buscou acelerar esta recuperação de Rocher. E utilizou o jogador machucado em diversas partidas. Na Libertadores e também naquele Clássico Grenal dos 3x2, do placar mais enganoso dos últimos anos, que poderia ter sido muito mais para o Internacional. Inclusive naquele Grenal, Rocher foi muito abaixo do que a gente sabe que ele pode atuar. Levou gols que poderia ter defendido. E quase complicou a situação do Inter em um jogo que estava tecnicamente tranquilo para o Internacional. E, bom, foi para as férias, voltou na pré-temporada, sentiu novamente a lesão. E até agora não estreou no ano de 2024. E como eu trouxe também no vídeo de ontem, o técnico Eduardo Cudê falou no domingo que não dá para cravar quando o Rocher estará 100% e que ele será avaliado durante a semana. Isso o treinador do Inter disse no domingo. Ontem, 24 horas depois, o Vaguinha e o Jairo Vinque cravam que o Rocher estará no Clássico Grenal. Será que a situação médica, a situação clínica do goleiro do Internacional mudou tanto em 24 horas? Afinal, 24 horas antes, o treinador que convive diariamente com o goleiro disse, olha, nós não vamos adiantar o processo. Estas foram as palavras de Cudê. A gente não sabe quando estará 100%. Ele vai ser avaliado durante a semana. E 24 horas depois já tem informação de que o goleiro vai para o Clássico Grenal? Isto me preocupa. Este é um erro que o Internacional não pode cometer novamente. No ano passado, eu entendo, o Inter precisava do goleiro e uma Libertadores, um goleiro extremamente experiente em um mata-mata da maior competição continental. Depois, acabou precisando do goleiro porque estava numa reta final de Campeonato Brasileiro e precisava se recuperar. Mas agora, se for para acelerar, caso isto aconteça, acelerar novamente a recuperação de Rocher por causa de um Clássico Grenal, que sim, é uma das maiores rivalidades do futebol mundial. É um dos maiores clássicos do futebol mundial. Mas a gente tem que dizer, é um clássico, é um jogo de primeiro turno de Campeonato Gaúcho. Se for para acelerar novamente a recuperação do jogador, utilizar ele não estando 100% fisicamente, só por causa de um Clássico Grenal, ao meu ver, é burrice, é temeroso e é um erro que o Inter não pode cometer. Espero, de verdade, que se Rocher for para o Clássico Grenal, é porque ele estará 100% fisicamente. Não 95, 96, 100% fisicamente. O Inter não pode abrir margem para erro novamente com o seu principal goleiro, com o goleiro de seleção uruguaia. Não pode usar o Rocher não estando 100% no Grenal e depois do Grenal voltar a colocar o Antony. Se Rocher voltar no Clássico do próximo domingo, tem que estar 100% para continuar depois. Se jogar só o Clássico e depois já voltar para a recuperação, é sinal de que o Inter cometeu uma atitude temerosa, que o Inter não colocou o goleiro 100%. Então, sim, eu sei da importância do Clássico, eu sei a importância de um Grenal, eu sei como é a nossa rivalidade, e sim, o Inter tem obrigação de vencer este Grenal em casa. Não somente pelo momento melhor, mas por estar jogando em casa diante da sua torcida e por hoje ter mais time que o seu rival. Mas nem por isso pode ou deve acelerar a recuperação do seu principal goleiro. Isso já não deu certo no ano passado e deu sequelas neste ano. Tanto que nós estamos no dia 20 de fevereiro e Rocher ainda não estreou neste ano com a camisa do Internacional. O clube não pode cometer este erro por causa de um Clássico Grenal, de um primeiro turno, de um campeonato estadual. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Estando todos os zagueiros 100% para o Clássico, qual a dupla de zaga que tu montaria? Mercado seria titular? Robert e Renan titular? Como tu montaria esta dupla de zaga para o Clássico Grenal? E Rocher, deve ir talvez, talvez, para o sacrifício no Clássico Grenal? Ou o Inter não deve acelerar a sua recuperação por causa de um Clássico de Gauchão? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E como eu sempre reforço no final dos vídeos, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!